BABY BUS Ah! Mais um dia maravilhoso! Senhor Dão, três sorvetes de morango, por favor! Tá bom! Eu... eu acho que o meu motor quebrou... Me desculpe. Não vou ter mais sorvetes pra vocês. Não se preocupe, nós vamos te ajudar. Eu vou levar você na oficina. Uau! Seu motor está desgastado, eu nem acho que tenha conserto. Vamos por um motor novo! Kiki e Miu Miu, me ajudem! Tá bom! O super motor! Uau! Vem consertar a van do lanche. Vamos botar um super motor. Vamos, vamos, van do lanche. Na, 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 sorvete. Sorvete, sorvete, que gostoso é um sorvete. Morango, panilha, manga, chocolate. Muitos sabores! Yum, 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 yum. Eu vou melhorar o carro e vou botar uma máquina de pipoca. Vem melhorar a van do lanche. Van do lanche. Com uma super pipoqueira. Vamos, vamos, pipoqueira. Na, 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 pipoca. Pipoca, pipoca, estourando pipoca. Pipoca, vermelho, amarelo, azul, verde. Muitas cores! Yum, 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 yum. Eu quero uma máquina de algodão doce também. Vem melhorar a van do lanche. Van do lanche. Com uma máquina de algodão doce. Vamos, vamos, máquina de algodão doce. Uau! Na, 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 algodão doce. Algodão doce. Pou, 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 algodão doce. Estrela, flores, unicórnio, caranguejo. Muitas formas! Yum, 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 yum. Ei! Ei! Hahaha! Oi! Olá, pessoal! Meu sorvete especial pra vocês! Uau! Sorvete com pipoca! Sorvete de algodão doce! Haha! Eu fiz com a minha máquina nova! Eu quero um também! Não se preocupe! Já fiz o de vocês também! Opa! Adorei! Hahaha! 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 Meu carro tá sujo! Não se preocupe, deixa comigo Lava, lava, tá na hora de lavar o carro Lava, lava, oh, 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 um, dois, três e vai Venha, vamos lavar o carro Tupi, tua, isso vai ser muito legal Tupi, tua, spray, spray, jogue água Spray, spray, jogue água Lá, 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 olha o carro tá limpo Tem limpo Vamos limpar outros carros também O lava-carro dos carrinhos Vamos lá Ah, meu carro está muito sujo Você pode deixar com a gente Venha, vamos lavar o carro Tupi, tua, isso vai ser muito legal Tupi, tua, são muitas molhas São muitas molhas są muitas molhas Lá, 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 lá Olha o carro tá limpo Tem limpo Me desculpe, seu policial, mas vamos lavar o seu carro agora mesmo Lava, lava, tá na hora de lavar o carro Lava, lava, oh, 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 um, dois, três e quatro Venha, vamos lavar o carro de obiduar Isso vai ser muito legal de obiduar Bolhas em muitas cores Bolhas em muitas cores Lá, 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 lá Juntos lavamos carros Os carros Venha, vamos lavar o carro de obiduar Isso vai ser muito legal de obiduar Bolindo, bolindo o carro Bolindo, bolindo o carro Uau, está brilhando Uau, está brilhando Lá, 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 lá Olha, o carro está limpo Bem limpo Tchauzinho Lava carro dos carrinhos Lava seus carros também Tudo certo Tudo certo Hã, lá, 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 lá... Ah, não! Você tá bem? Tô doendo, mãe! Não se preocupe! Vamos levar você pra oficina! Por favor, espere aqui e não se afaste! Bem, deixe-me falar uma coisa! Ok! Ei, amiguinhos! Eu tenho um suco delicioso pra vocês! E gostosos também! Querem alguns? Aqui está! Oh, não! Vocês estão machucados! Não querem ir pra minha oficina? Eu vou! Mas que que mil mil disseram! Eu conserto o culto melhor que aqui que mil mil podem! É moleza! Venham! Vamos logo! Não se preocupem! Vamos! 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 Sou um bom mecânico! Tralalalala! Um excelente mecânico! Tralalalala! Deixa eu ver isso! Não, 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 não! Eu não gosto, não! Gosto, não! É horrível! Tchau! Por aqui! Por aqui! Tchau! Sou mecânica! Tralalalala! Sou excelente mecânica! Tralalalala! Deixa eu ver isso! Nos tem eu amei! Não fique triste Siga-me Calma, deixa comigo Sou um bom mecânico Tralalalala Um excelente mecânico Tralalalala Deixa eu feliz Oh, não! Não, 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 não Não estou feliz Não estou feliz Sou mecânico Tralalalala Excelente mecânico Tralalalala Deixa eu feliz Estou feliz Muito feliz Tchau! 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 Não chora, não chora! Siga-me Não se preocupe, nós te ajudamos O que é engraçado que te viu? É a cidade de brinquedos É a cidade de brinquedos É o trem Ele está passando pelo túnel Por que que só tem dois carros aqui? Vamos abrir os ovos surpresa E pegar mais carros Cinco ovos surpresa Cinco ovos surpresa Rodando e girando Vamos abrir Um ovo vermelho Um ovo vermelho Adivinha o que é isso? Um carro de polícia Quatro ovos surpresa Quatro ovos surpresa Rodando e girando Vamos abrir Um ovo amarelo Adivinha o que é isso? O caminhão de bombeiro O caminhão de bombeiro Três ovos surpresa Rodando e girando Vamos abrir O ovo azul Adivinha o que é isso? Uma ambulância Dois ovos surpresa Rodando e girando Vamos abrir Um ovo verde Adivinha o que é isso? Uma escapadeira Uma escapadeira Um ovo surpresa Rodando e girando Vamos abrir Um ovo roxo Adivinha o que é isso? Um ovo roxo Um ônibus Todos os carros estão correndo É muito legal Ah, urgas Esse monte Tá somido Desculpa E os freios Não funcionam O que está acontecendo? Zack, tem coisa errada com o Luca! O quê? Temos que fazer o check-up no Luca! Ah, ok! Hum, olha esse raio-x! Muitas partes estão danificadas! Vamos ajudar Luca no conserto das peças! Está ótimo! Eu posso fazer o conserto sozinho? Claro! Uau! Uau! Eu estou tão animado! Eu quero um bom visual! Eu quero luzes pescando! Eu quero um rodão! Eu preciso que me ajude pra ficar bem forte! Não consigo me mexer! Tá bom! Vamos escolher outra! Eu quero um bom visual! Eu quero luzes pescando! Eu quero um rodão! Quero isso tudo! Oh, 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 oh! Eu preciso que me ajude pra ficar bem forte! Preciso de ajuda! Ah, não se preocupe! Deixa com a gente! Ah, não se preocupe! Ah, não se preocupe! Vamos botar super braços! Super braços! Vamos botar super ganchos! Super ganchos! Vamos botar um motosão! Um motosão! Vamos, meus novos amigos! Hora de mudar para um carro monstro! Um super carro monstro! Um carro monstro! Ótimo! Obrigado, Luca! Você é demais! Pronto! Obrigada, Jack! De nada! Vá com cuidado! Ok! Tchau! Tchauzinho! Kiki, Miu Miu, vamos nessa! Aham! O que é isso? Scooby, cuidado! Minha perna! Está doendo! Jack! Jack! Minha perna dói! Eu vou chamar a ambulância Andy agora mesmo! Eu tenho uma nova missão! Ei! Miu Miu! Andy, aqui! Aqui! Andy, podemos ir com você? Claro! Vamos! Vamos! Sirene e luzes piscando Sou uma ambulância Vai, vai, vai! Ah não! A estrada está fechada! Eu não posso estar bloqueada Preciso de ajuda Eu tenho uma ideia! Não se preocupe, nós te ajudamos O braço forte do robô chegou Caminhãozão! Vai, vai, vai! Me ajude, ambulância Iô, iô, iô Ambulância, vai, vai! Iô, iô, iô Ambulância, vai, vai! Sirene e luzes piscando Sou uma ambulância Vai, vai, vai! Deixa a gente passar! É! Eu não posso estar bloqueada Preciso de ajuda É um lobo! Eu tenho uma ideia! Ha, ha, ha! Não se preocupe, nós te ajudamos O braço forte do robô chegou Caminhãozão! Vai, vai, vai! Me bota no chão! Me ajude, ambulância Iô, iô, iô Ambulância, vai, vai! Iô, iô, iô Ambulância, é! Devagar, Zack Aham Zack, sua perna continua doendo? Está melhor agora Obrigado por me levar para o hospital tão rápido Eu que agradeço Andy! Andy! Agora eu preciso de ajuda Preciso de banho Tudo bem Eu te ajudo Tufi! Tufi! Sua pizza chegou Pobre Titi! Caramba! Que rápido! Obrigado Obrigado, senhor esquilo voador Preciso me apressar Eu não irei entregar a próxima pizza a tempo Ai, cuidado! Nossa senhora esquilo voador! Nossa senhora esquilo voador Que cheiro gostoso! Eu pedi pizza! Vem comer comigo, pessoal! Uau! Parece muito gostosa! Emergência! Ah! Eu vou comer tudo! Cacá, qual é a emergência? É com o esquilo roador, um mamífero. Ele é ótimo em escaladas e trabalha como entregador de pizzas. Mas acabei de receber um chamado de emergência. Ele, infelizmente, se machucou no trabalho. Precisam ajudá-lo. Deixa com a gente! Super equipe de resgate entrando em ação! E aí! Senhor Esquilo Voador, aguenta firme, por favor A super equipe de resgate está a caminho Olha, lá vem eles Senhor Esquilo Voador, tá tudo bem? Ai, tá doendo demais Não se preocupe, vamos examiná-lo agora Iniciando a análise Já temos o resultado Ele machucou o patágio O que é o patágio? É uma membrana que liga as patas dianteiras e traseiras dele O patágio ajuda os esquilos voadores a planar Por isso não conseguem voar direito se estiverem com o patágio ferido Ah, entendi Vou iniciar o tratamento agora mesmo O patágio é tão elástico Nossa, quantos ferimentos Supermáquina de recuperação Trabalho finalizado Ai, eu me sinto bem melhor Caramba, eu fiquei até tonto Obrigado Valeu mesmo, viu? Ah, essa não! A pizza para o Festival de Bolões ainda não foi entregue A gente pode te ajudar É mesmo, é? É claro Iba! Olha todos os nossos balões colando Deve ser divertido passear neles É, e tem muita comida boa Ah, por que será que a pizza ainda não chegou? A festa não será a mesma sem pizza Senta, eu quero comer pizza Eu também, eu também Me desculpem, crianças A pizza ainda não chegou Ah, que tal a gente brincar lá? Ah, legal! O quê? O carro de resgate? Uau! Ele veio só para entregar a pizza Sim ou não? Aqui é da pizza que o senhor pediu Ei, obrigada As crianças mal podiam esperar por ela Crianças, a pizza chegou A pizza chegou Vamos comer pizza, vamos comer Não dá pra descer Ah, não! Os filhotes estão em perigo Ah, não dá para descer Ah, ai, vai Ai, 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 ai Ah, ai, ai, ai Ah, ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai Essa não, o balão tá descontrolado Eu preciso ligar pra central Kaká, temos um novo problema por aqui Precisamos da ajuda do piloto Momo agora mesmo Entendido Momo, o Kiki precisa de ajuda? Vá até lá agora Entendido Partindo Momo a fumadora Ai, eu tô com medo A Momo chegou Essa foi fácil Mandou bem, Momo Ai, eu tô com medo Minha senhora sacou-te de novo O que aconteceu? Essa não tem um vazamento de ar no balão Ai, eu tô com medo Eu vou acreditar Não, eu vou acreditar Todos estão fora de perigo Olha só, vocês precisam ter mais cuidado Nunca mais voem em um balão sozinhos Não vamos fazer de novo Desculpa Obrigado, super equipe de resgate Parece que nosso herói está com fome Vamos todos juntos comer pizza Nossa, até que enfim Deliciosas Olá, bem-vindos Nossa, ele é tão alto Senhor Chirafa, eu quero comprar um carrinho E eu quero um dinossauro Tudo bem, eu vou pegá-los pra vocês Aqui está Obrigado, Senhor Chirafa E meu dino, meu dino Tá bom Meu dino Dino Esperem só um pouquinho Tá bom Senhor Chirafa, seu bispo se está doendo Eu vou acionar a super equipe de resgate agora mesmo Os flamingos são tão elegantes nadando Adoro o pescoço longo deles Oh, emergência Cacá, qual é a emergência? É a girafa O mamífero mais alto do planeta Hoje, ele machucou o pescoço no trabalho E não está conseguindo se mexer Está com muita dor Precisam ajudá-lo Deixa com a gente Super equipe de resgate Atenção Deixa com a gente Atenção Por favor, aguenta um pouco. A super equipe de resgate já está chegando. A super equipe de resgate, por favor, ajuda a sua girafa. Não se preocupe. Iniciando a análise. Já tem os resultados. O senhor girafa quebrou dois ossos do pescoço. Parece bem sério. Vou iniciar o tratamento. Super máquina de recuperação. Não está mais doendo. Meu pescoço está bem melhor. Isso é ótimo. O que foi agora, senhor girafa? Eu não gosto do meu pescoço tão longo assim. Não é ótimo ter um pescoço assim? Não mesmo. Já perdi centenas de empregos por causa do meu pescoço grande. O quê? Uma vez trabalhei de motorista numa fazenda. E numa outra foi um emprego num restaurante, mas... Eu vou acabar perdendo esse emprego também. Senhor girafa. O incêndio! Vamos até lá! Bombeiro elefante! Estamos aqui pra ajudá-los! Super equipe de resgate! Ei, vocês! Cubram os narices e bocas com uma toalha molhada. E me citam! Todo mundo por aqui! Buscando sobreviventes! Tem sobreviventes ali! Ah! 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 Ah, não! Socorro! Socorro! Meu, meu! Tem filhotes presos no terceiro andar! E a porta está enferrada! Preciso de mais tempo! Entendido! Vamos pensar em alguma coisa! Essa não! É estreito demais pra passar! Mais alto! Mais alto! A escada não chega até lá! Eles estão em perigo! O que vamos fazer? Acho que eu consigo! E eu vou tentar! Bombeiro elefante! Acho que eu consigo alcançar! Deixa eu tentar! Claro! Veja o que consegue fazer! Olha! Ele conseguiu! Venha! Escorregue pelo meu pescoço! Escorregar? É alto demais! Não fiquem com medo! Meu pescoço parece um escorregador bem grande! Não parece? Venham! É só escorregarem! Eu pego vocês! Eu pego vocês! Epa! Que legal! Pequeno, agora é a sua vez! Cuidado! Cuidado! Essa não! Super velocidade máxima! Ai, 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 obrigado! Viva! Eles conseguiram! Obrigado, super equipe de resgate! Não teríamos conseguido sem a ajuda do Sr. Girafa! Eu nunca pensei que meu pescoço fosse servir pra alguma coisa assim! Na verdade, seu pescoço grande ajudou a gente! Ah, é? Gostaria de fazer parte da nossa equipe? A equipe de vocês? Você tá dizendo que eu posso me tornar um bombeiro? Mas é claro! Precisamos de um colega bom assim como você! Eu ia adorar! Agora eu tenho um emprego! Parabéns pelo emprego novo! É! Vamos começar a treinar! Impossível passar por mim no gol! Ah, que vergonha! Eu queria que meus braços fossem um pouco maiores! Ah, é? Ah! Emergência? Kaká, qual é a emergência? É o gibão, um tipo de primata! Ele é conhecido por seus braços bem compridos! Caramba! E ele consegue encostar os dedos no chão? Ele é muito bom para escalar e saltar, o que faz com que ele seja perfeito para trabalhos nas alturas! Ele trabalha como técnico no parque de diversões! Hoje ele sofreu um acidente enquanto fazia a última verificação de segurança antes da abertura do parque! Precisam ajudá-lo! Deixa com a gente! Super equipe de resgate em ação! Wow! 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 Senhor Chibão! Onde o senhor está? Eu estou aqui. Meu braço está doendo muito. Não se preocupe. Vou fazer um check-up agora mesmo. Iniciando a análise. Já tem o resultado. O senhor Chibão sofreu alguns arranhões e o músculo acabou se estirando. Entendido. Vou tratar dele agora mesmo. Tem muitos arranhões aqui. Deixa comigo. Super Máquina de Recuperação! Recuperação finalizada! Eu estou muito melhor agora! Muito obrigado mesmo! Eu ainda tenho que conferir a roda gigante. Mas antes do trabalho, vou comer uma banana deliciosa! Uau! Uau! Peraí! Isso foi incrível, seu Chibão! O senhor parece que voa lá em cima! Que estranho! Não estou ouvindo a risada das crianças! Eles nem abriram parque de diversões ainda! Vamos ver o que está acontecendo! Uau! Uau! Moravinho pirata! Shhh! Quieto! Ninguém sabe que a gente está aqui! Ninguém pode descobrir! O que é que é isso? Vamos dar uma volta! Essa não! O navio ainda não está pronto! O navio ainda não está pronto! Cuidado! Parem agora! Essa não! O navio cai na água! Socorro! Quem ajudou a gente? Salve! Mil Mil olha no mapa, por favor! E encontre um lugar bom para tirá-los daqui! Entendido! Achei dois lugares à nossa frente que vão servir! Kiki! Kiki! Eu vou te ajudar! Prepare-se! Tudo bem! Senhor! Senhor Jipão! Senhor Jipão, onde você está? Kiki! Eu estou aqui! Peguei você! Legal! Não se preocupe! Está segura agora! Piqui! Cuidado! Essa não! Uma cachoeira! Segura firme! Super velocidade! Kiki! Kiki! Meu, meu! Vem aqui! Eles estão bem! Não é seguro brincar em parques sem estarem prontos! Vocês não devem brincar com isso! Desculpa! A gente não vai fazer isso! Obrigado por salvarem as crianças! Tenho umas bananas deliciosas pra vocês! Estou um patinete do muito feliz! Achei uma coisa! Achei mais um! Socorro! Alguém tem apuros! É por ali! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Não se preocupe! Vou usar você! Ai, caramba! Ai, caramba! É o limpador do chão, senhor Onitorrinco! Muito obrigada! Não foi nada! Olha quanto lixo vindo na nossa direção! Deixa que eu resolvo isso! Ei, vocês! Se escondam num lugar seguro agora mesmo! Tá bom! Cuidado! Que delícia! Onde devo jogar essa lata? Vou jogar aqui! Ei, Hank! Você tem que jogar num cesto de lixo reciclável! Assim ela será reciclada e se tornará útil novamente! Emergência! Cacá, qual é a emergência? É o Ornitorrinco, um animal mamífero que bota ovos! Ele possui um bico como o do pato, corpo de lontra e cauda de castor! Nossa, é um animal bem diferente! Ele é ótimo em recolher objetos na água e por isso se encarrega da limpeza dos rios! Porém, hoje ele se machucou enquanto trabalhava! Precisam ajudá-lo! É pra já! Super equipe de regate em traficação! Dê, dê, dê! Ah! E aí? Ah... Ah... Oh... Ai ai... Tá doendo muito... Ai... O que eu faço? O que eu faço pra ajudar? Olha... É... A super equipe de resgate... Não se preocupe Vou examiná-lo agora mesmo Iniciando a análise E aqui está o resultado O Sr. Ornitorrínco está com o bico ferido Os ornitorríncos nadam de olhos fechados Usando o bico para reconhecer o ambiente E assim irem na direção correta É por isso que o bico é tão importante para eles Tá, vou começar o tratamento agora mesmo Nossa! O ferimento deve estar por aqui em algum lugar Encontrei! Nossa! Sr. Ornitorrínco, aguenta firme O Kiki está dando o melhor dele para curá-lo Ai, tá bem! Essa foi por pouco Ativando a Super Máquina de Cura Trabalho feito Ah, eu me sinto bem, hein? Obrigado, Super Equipe de Resgate Sem problemas Ah, o quê? Por que tem tanto lixo boiando assim no rio? Ah, o que está acontecendo? Eu vou ligar para a central agora Kaká, tem muito mais lixo boiando no rio Descubra o que está rolando Entendido Iniciando a análise Problema localizado Na nascente do rio Há um caminhão de lixo pendurado na costa do morro O lixo está caindo para dentro do rio sem parar Isso é um perigo E o caminhão precisa da ajuda de vocês Sério? Então é por isso Chegarei lá rapidinho Peça ajuda ao Hank Entendido Miu Miu, assuma o controle aqui Tudo bem Hank, vá para lá agora Beleza, o grande Hank aqui resolve qualquer problema Miu 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 Sou burro A super equipe de rescate Calma, aguenta firme Estamos aqui para te salvar Obrigado, super equipe de rescate Super equipe de rescate Oh não, esse lixo é tóxico Se cair do rio vai causar sérios problemas ambientais Ah, 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 ah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa É só uh bebe! Seu um! Você já está salvo! Hã? Hã!? Olhem só, todo o lixo foi recolhido Muito obrigado pela ajuda Ah, de nada Olha, o Wilson ficou tão lindo Eu tô tão feliz Acho que ainda tem uns bons anos pela frente